Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região sul do Brasil nesta terça-feira. Como podemos ver nas imagens de satélite, a frente fria já se afasta da região, deixando o tempo mais ensolarado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná. Pancaras de chuva somente na faixa azul, pegando a faixa litorânea de Santa Catarina e também do Paraná. O acumulado de chuva nos próximos cinco dias. Chuva volumosa, que pode até chegar a 100 milímetros aqui no centro-norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e centro-sul do Paraná, na qual temos um avanço de uma nova frente fria durante a quarta e quinta-feira, que não só vai trazer chuva volumosa, como também risco de granizo e fortes rajadas de vento que podem até ultrapassar os 50 km por hora. Música